Música Caputino, panificador e confeitaria Oferecemos uma variedade em pães, bolos, doces, salgados, sucos e sanduíches naturais Aceitamos encomendas, aberto de segunda a sábado, das 6h às 20h Domingos e feriados, das 6h às 13h Um bom dia começa com um bom café da manhã Panificador e confeitaria Caputino Avenida Nilton Rabelo de Castro, quadra 28, Pedra 90, em Cuiabá Telefone 99614 0048